Oi gente, hoje estou aqui para decorar várias clear slimes com filmos, pérolas, glitters, pigmentos Então eu estou muito ansiosa porque eu vou fazer várias clear slimes todas decoradas Então eu fiz essa minha base clear, olha só Tá muito clear Olha isso Bom, então a primeira slime que eu vou fazer vai ser uma slime metálica com pérolas Então eu vou começar pegando um pedaço da minha base clear Colocar um pouquinho mais Eu não enchi o pote, gente, porque eu vou colocar as pérolas em cima E para quem não sabe, as pérolas aumentam a quantidade da slime Bom, então eu vou colocar aqui o pigmento Ai gente, que lindo Só tirar um pouquinho, gente, porque eu coloquei muito Me empolguei E agora eu vou colocar as pérolas Então vamos misturar Que linda Que linda Acho que vai ficar muito bonito Meu Deus, acho que essa foi uma das slimes mais lindas que eu já fiz Eu estou gostando bastante de fazer slime com essas pérolas Porque fica muito legal E também é muito legal Só pegar uma slime clear e colocar muita pérola Porque fica muito crunchy Eu já fiz isso uma vez, inclusive Se eu não me engano, tem vídeo no feed lá do New Sheet Lime Factory Que é a minha conta de slimes E foi assim que ficou a slime Bom, então agora eu vou colocar num pote Bom, então agora eu vou colocar num pote E nossa primeira slime ficou pronta A próxima eu vou fazer uma slime crunchy e jelly cubes slime também Porque eu vou usar esses jelly cubes e esses fish bowls Então vamos começar Pegando a nossa slime clear Olha Vou colocar só mais um pouquinho E agora eu vou colocar os fish bowls E os jelly cubes Ai, estão ansiados, vamos lá Que lindo E esses slimes que eu também estou fazendo Podem ser ideias pra você também vender esses slimes Porque ficam muito lindas Então essa aqui também ficou muito linda E eu amo a combinação dos jelly cubes com os fish bowls Fica muito legal a textura Fica muito bom de amassar assim E agora vamos colocar no pote E mais uma slime está pronta E agora eu vou fazer uma slime com o tema de pitaya Que eu vou colocar uma slime clear Aqui embaixo no pote Metade do pote E daí eu vou Em cima eu vou colocar uma slime rosa Clear também E daí eu vou colocar esses fimos de pitaya Então vamos começar Assim E daí eu vou pegar Outro pedaço de slime Dessa vez eu vou colocar corante rosa Vou tentar não mexer muito Pra não deixar de ficar clear Não vou nem enxergar nem amassar nem nada assim Porque senão ela vai parar de ficar clear Então eu só estou fazendo o clique aqui Porque daí mistura e não deixa de ficar clear Bom, então ficou pronta Então eu vou colocá-la aqui E vou colocar os fimos de pitaya Em cima E vamos misturar E esse slime também é uma ideia muito legal pra vender Porque daí você deixa um slime clear Embaixo e uma rosa por cima Pra daí a pessoa que for comprar misturar E olha que lindo que fica Então eu vou colocar ela aqui no pote Ai que linda A próxima que eu vou fazer Vai ser que Eu acho na minha opinião Que vai ser a mais bonita Que vai ficar Não sei Eu acho que vai Que vai ser tipo uma salada de frutas Assim Eu vou pegar uma base clear Um pedaço da minha base clear E vou dividir ela em várias partes E colorir de várias cores E daí em cima eu vou colocar Esses Meio que uns fimos bem maiores Do que o normal De frutinha Eu vou começar aqui pegando A pedação E vou dividir ela em uma Duas Três Quatro Cinco 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 Uma Duas Três Quatro Cinco Bom Então eu vou começar Colorindo de azul Esse pedaço aqui Gente eu amo clear slime azul Agora eu vou colorir Esse pedaço aqui De vermelho E gente Pra quem tá se perguntando Por que que eu tô colocando assim Tipo tudo aberto É porque Essa tampinha aqui Tá entupida de corante Seco E daí não sai E por último O amarelo Ai que legal Então agora eu vou colocar Esses fimos aqui De frutinha E ficou assim Olha E como será que vai ficar Tudo isso misturado Eu acho que vai ficar o marrom Eu não sei Vamos ver Mas ficou muito legal Bom Bom Então agora eu vou fazer Tipo uma DIY clay Então eu fiz aqui Um coração Com clay E daí Então vamos começar Começar aqui Colocando um pedaço Da clear Acho que assim Tá bom Meu Deus Gente Opa Tudo bom Mas olha Não tem problema Consertei Vou colocar mais E agora eu vou colocar O meu coração E em cima eu vou colocar Sprinkles Bom Bom Então eu também vou colocar Esse glitter aqui E essa minha slime É uma ideia muito legal Pra você vender Bom Então vamos misturar Vamos misturar Então a cor que ficou Ficou rosa, né, obviamente Porque minha clay era rosa E fica muito bonitinho o resultado final E como eu coloquei, tipo, bem pouca clay Pra bastante slime Ela ficou uma silly butter Porque não tá, tipo, butter Mas não tá clear Então tá uma silly butter E eu tô amando fazer semi butter slime Com a base clear Porque fica uma textura muito boa E eu não sei explicar a textura que fica Mas sério, façam em casa porque fica muito bom Agora então eu vou misturar essas putties Na minha slime clear Então vamos lá Colocar assim de slime E vamos começar colocando as putties Olha que lindas Vou colocar agora essa putie de kiwi É muito clear essa putie A de pera É muito thick E por último a de arco-íris Então vou tirar aqui os chars Pra misturar Vamos misturar, então Que cor será que vai ficar? Não faço a menor ideia Acho que vai ficar, tipo, um Na real acho que vai ficar um amarelo Porque o amarelo tá bem forte Bom, então já acabei de misturar E ficou esse amarelo E eu amei a textura Eu amo misturar flor com slime Fica muito gostoso Bom, então já guardei aqui O meu slime no pote E eu tive uma ideia Já que sobrou um pouquinho aqui De slime no pote Eu vou fazer o meu slime Ovo frito Então tem a minha base aqui E vamos fazer Vou colocar aqui na mesa Tá muito seca Vou colocar aqui Vou colocar aqui, então Ai que lindo, gente Então vamos misturar E aí Bom, então esse foi o resultado. E a cor ficou tipo esse branco, meio amarelado. E a última slime eu vou aproveitar esse restinho da base clear. Pra fazer uma slime do tema kiwi. Então eu vou pegar aqui uma parte, a metade dela. Vou colocar aqui. E a outra metade eu vou colorir de verde. E agora que eu percebi que tem esse arco-íris aqui na mesa. E é muito lindo. E pode ter gente que vai achar que é fake, que eu projetei. Não, gente. É verdadeiro mesmo, tá? Até porque não faz muito sentido eu fazer um arco-íris fake aqui na mesa. Mas enfim, a minha slime verde ficou pronta. Então vamos colocar aqui. E agora eu vou colocar aqui. E olha só Que maravilhoso Eu amei esse verde Olha só que corzinha linda Ficou muito bonitinho também E é isso gente Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem mais vídeos como esse Deixe muito like E é isso Beijo, tchau 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 Tchau